Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiaque falando. No último vídeo do canal, eu trouxe o guia da Rutal. Em modesta parte, acho que é um dos melhores guias que eu já fiz. Então se você não viu, recomendo que assista antes de continuar este vídeo. Mas pelos comentários, eu percebi que ficou uma parte que deixou um pouco a desejar. Que foram os melhores personagens para você jogar junto com a Rutal. E as melhores composições de time que você pode utilizar. E a ideia deste vídeo é complementar esta informação. Para que você, mesmo sendo free to play, consiga montar um time que seja bom com a Rutal, Mesmo sem o Zhongli ou o Xingqiu. Então vamos ver quais são os melhores amigos que a Rutal poderá contar no seu time. Vamos começar com o Xingqiu. Indiscutivelmente, atualmente ele é o melhor personagem para se jogar junto com a Rutal. Ele é o único personagem que consegue permitir a Rutal vaporizar constantemente os seus ataques carregados. E o melhor de tudo, ele continua a causar dano mesmo fora de campo. Então, os principais benefícios que você vai ter jogando com ele junto com a Rutal são Aplicação rápida de Hydro fora de campo. Alto dano, micro cura, redução de dano aproximadamente de 40% com a sua habilidade. O mais importante do Xingqiu jogando junto com a Rutal é ter sempre o seu supremo ativo. Por isso, você deve focar em recarga de energia até que ela seja suficiente para acompanhar as habilidades da Rutal. E a sinergia destes dois personagens podemos considerar como SS. Agora vamos ver os personagens de Pyro. E o primeiro da nossa lista é o novo personagem de Pyro, Toma. E a sua sinergia eu considero que é ranking A. Com ele no seu time, vocês vão ter a ressonância de Pyro e também vai te proporcionar um bom escudo. Mas o seu principal problema é que ele vai trollar as reações de vaporizar da Rutal. Mesmo que você utilize dois ataques normais e um carregado, não vão ser 100% das vezes que você vai conseguir a reação. E se você não tiver a sexta constelação do Xingqiu, você vai conseguir causar reações entre 70% a 80% das vezes. Isso vai representar entre 10% a 15% menos dano com a sua Rutal. Essa diferença é praticamente a mesma que você utilizar a Rutal C1 ou a Rutal C0. Em alguns casos, esse personagem pode ser a melhor opção para a composição no seu time. Mas essa redução de dano é considerável, então preste bastante atenção antes de utilizar. E por incrível que pareça, a Amber pode ser uma boa opção para você utilizar no seu time. Essa personagem você consegue grátis. Existem excelentes armas free-to-play ou 4 estrelas para ela. Ela é ótima para a aplicação Pyro. E se você tiver a sexta constelação, ela vai te dar um bônus de 15% de ataque e velocidade de movimento. Podemos considerar que a sua sinergia é A. A Xin Yang também é uma ótima opção para você utilizar com a Rutal. Ela foi distribuída de forma gratuita na versão 2.2. Você vai ter o escudo que vai ajudar a Rutal. E se você tiver a arma Túmulo do Lobo equipada nela, ainda vai conseguir um buff de ataque para toda a sua equipe. E a sinergia com a Rutal é A. A Yanfei, vamos classificar ela como B+. Se você tiver a quarta constelação, ao utilizar o seu Supremo, ela vai gerar um escudo. Só que para ela ser viável como suporte, você vai precisar de no mínimo 200 de recarga de energia. O Bennett fica em ranking B. Ele é um excelente personagem que oferece uma cura e um buff de ataque enorme. Mas como a Rutal precisa manter a sua vida baixa para causar mais dano, a utilidade do Bennett vai ser muito reduzida. Então provavelmente é melhor você utilizar ele em outro time. A Xin Ling também está no ranking B. Com a primeira constelação, a sua habilidade vai reduzir em 15% a resistência Pyro dos inimigos. E com a sexta constelação, você vai conseguir 15% de bônus de dano Pyro. Mas ela tem dois problemas. O primeiro, que você vai precisar de mais de 200 de recarga de energia para tentar manter o Supremo dela sempre ativo. E se você não tiver o Bennett no seu time, esse Supremo não vai causar tanto dano. E o segundo, que ela vai roubar as reações de vaporizar da Rutal. E isso vai fazer você perder muito dano. Então, na grande maioria dos casos, é melhor você utilizar outro personagem. E a última personagem de Pyro é a Klee. E ela está no ranking B-. Para funcionar como suporte, você vai precisar da segunda, da quarta e da sexta constelação. E também utilizar a arma Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragão para aumentar o ataque do seu DPS. Via de regra, não é uma boa opção para utilizar junto com a Rutal. E a próxima classificação vão ser os personagens de Hydro. E em primeiro, no ranking SSS, nós já vimos. É o Xingqiu. Infelizmente, temos pouquíssimos personagens para aplicação de Hydro. E a maioria deles não tem uma boa sinergia com a Rutal. A Mona vamos classificar como ranking B. A Mona é excelente para aumentar o dano de ataque do Supremo da Rutal. Mas via de regra, uma das principais fontes de ataque é a habilidade da Rutal e o seu carregado. E infelizmente, a Mona não vai conseguir uma aplicação de água constante durante o tempo da sua habilidade. Outro personagem Hydro é a Bárbara. Ela está classificada como ranking D. A aplicação de Hydro é muito baixa e não é suficiente para a necessidade da Rutal. E se você utilizar ela com Histórias Extraordinárias para Caçadores de Dragão para conseguir mais dano para o seu DPS, provavelmente vai faltar energia para a Bárbara. E a sua habilidade de cura pode atrapalhar a Rutal, que precisa estar com menos de 50% de vida para causar mais dano. Outra opção é a Kokomi, classificada no ranking D-. Mesmo que a habilidade dela tenha uma aplicação de Hydro melhor, ainda é insuficiente para a Rutal. E outro defeito é que essa habilidade não se move, ela é fixa, tornando mais difícil você conseguir utilizá-la. E ela também tem o mesmo defeito que todos os healers têm com a Rutal. E o último personagem que temos no Hydro é o Tartaglia. E ele está no ranking F, tem uma péssima sinergia com a Rutal. Os dois não devem ser colocados juntos devido ao Hitlag, que estende a duração das habilidades do Child e da Rutal. Nunca haverá tempo de inatividade longo o suficiente para termos uma janela de DPS para ambos. Passamos agora para os personagens de Cryo. A primeira é a Ayaka. Ela está no ranking de sinergia A. Ela tem um supremo muito poderoso e requer pouco tempo para ser utilizado. E com a sua habilidade Kamisato Art Soumetsu, ela tem uma ótima aplicação de Cryo, que vai te ajudar a fazer reações de fusão. E caso necessário, ela consegue carregar o time sozinho com o seu DPS. A Ganyu é uma outra ótima opção de personagem. Também está classificada no ranking A. Ela tem um supremo rápido que causa bastante dano e demora apenas 15 segundos para a recarga. É excelente para a aplicação do elemento Cryo. E também consegue carregar o time sozinho com o seu dano caso necessário. A Rosária também está classificada como A. Caso tenha a segunda constelação, o seu supremo irá demorar apenas 12 segundos para recarregar. E ela também vai te dar um bônus de taxa crítica. E é uma excelente opção para aplicar o elemento Gelo. Agora temos a personagem de Ona, que está classificada como ranking C. Ela tem um excelente escudo que dura bastante tempo. E ele ainda vai aumentar a sua velocidade de movimento em 10% e o seu consumo de estamina a reduzir em 10%. Ela não é muito boa na aplicação de Gelo e também não vai contribuir para aumentar o seu dano de ataque. E a sexta constelação dela não vai funcionar com a Rutal. O Kaeya pode ser uma ótima opção para utilizar junto com a Rutal. E a sua sinergia está classificada como A. Ele é um personagem que conseguimos grátis. Ótimo para a aplicação do elemento Gelo. Possui baixo tempo de recarga. E se você tiver a C6 dele, vai ser ainda melhor. E o próximo é o Shang-Yung. E ele está classificado como ranking C. E caso você tenha a sua segunda constelação, a sua principal função será diminuir o tempo de recarga da sua habilidade elemental e do seu Supremo. Caso você queira jogar com a Alloy, a sua sinergia está classificada como D. Com o seu Supremo e a sua habilidade, ela vai te garantir um pouco de aplicação de Cryo. E a última personagem deste elemento é a Kiki. Nesse ranking classificada como F. Jogando com a Rutal, ela basicamente não vai te trazer quase nenhum benefício. Então, tente evitar esta combinação. Os personagens do elemento Anemo são um dos melhores para jogar junto com a Rutal. Um dos motivos é o conjunto de artefatos Sombra Verde. Que com 4 peças, pode diminuir até 40% a resistência de elementos dos inimigos. E o primeiro personagem do nosso ranking é o Kazuha. Sua sinergia é S. Ele é muito bom para juntar os inimigos. Vai aumentar o dano elemental de todo o seu time. E se você souber jogar, ele vai te dar uma aplicação adicional do elemento Hydro. Pode ser um pouco difícil aprender a sua mecânica e encaixar direito a sua rotação com a Rutal. E deste elemento, nós também temos a Sucrose. Classificada neste ranking como S. Ela é ótima para agrupar os inimigos. Com a arma Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragão, você vai ganhar um bom bônus de ataque. E também vai te dar um ótimo bônus de proficiência elemental. Ainda mais se você tiver a sua C6. Isso vai ajudar bastante a aumentar o seu dano. O próximo personagem é o Vente. Ele é ranking A. É o personagem mais forte para juntar os inimigos. Outra opção de anemo é a Jean. E o seu ranking de sinergia é C. Ela é uma healer normalmente utilizada pelas suas opções de utilidade. E o último personagem de anemo que temos é a Sayu. Também classificada no ranking C. É praticamente igual a Jean. Agora vamos ver os personagens do elemento gel. Uma das vantagens do elemento gel é que ela não atrapalha nenhuma das reações. E o primeiro personagem é o Zhongli. Embora o material que eu estou utilizando como base do que é Kingsman o classifique como A, eu particularmente classifico a sua sinergia como ranking S com a Rutal. Ele com certeza tem o melhor escudo do jogo, que tem uma duração de 20 segundos. Isso é extremamente importante para a Rutal e vai facilitar muito a sua vida. Fora isso, utilizando o Mililite você pode conseguir mais 20% de dano para o seu DPS. E utilizando outro personagem de gel na equipe junto com ele, pode conseguir mais bônus de ataque com a ressonância gel. Outro excelente personagem gel para jogar com a Rutal é o Albedo. Ele está classificado no ranking A. Ótima combinação junto com o Zhongli para conseguirmos a ressonância gel. Excelente para causar dano mesmo fora de campo. E ele também vai te dar um buff de 125% de proficiência elemental. E a Ningguang está classificada no ranking C. Ela pode ajudar a buffar o seu DPS com a arma Histórias Extraordinárias para Caçadores de Dragão. E seu Supremo pode causar um bom dano de ataque. E a última personagem do elemento gel é a Noelle. Ela tem um escudo muito forte. E ela está classificada no ranking D, mas ele demora muito para recarregar. E o último elemento que falta é o Electro. Normalmente você tem que cuidar com este elemento para não atrapalhar a reação da Rutal. E a primeira personagem é a Fischl. Excelente para causar dano fora de campo. Principalmente se você tiver a Sexta Constelação. Infelizmente a sua habilidade é de alvo único. Na sequência temos a Raiden A. Classificada no ranking B. Ela é uma excelente bateria universal para recarregar o Supremo de todo o seu time. Também pode ser utilizada para causar dano mesmo fora de campo. Mas deve ser utilizada com cuidado já que pode atrapalhar a sua rotação. E também trolar as reações elementares da Rutal. Também temos a Beidou. Classificada no ranking B. Ela reduz o dano recebido e é excelente para causar dano mesmo fora de campo. Deve ser utilizada em algumas composições específicas. Principalmente por atrapalhar as reações da Rutal. Por último temos a Sarah. Ela também está classificada no ranking B. Pode ser utilizada muito pontualmente, principalmente junto com a Beidou. E é extremamente difícil a sua utilização junto com a Rutal. Agora que já vimos um pouco sobre cada personagem e quais são os melhores personagens para ser utilizado com a Rutal. Vamos ver um pouco sobre as suas composições. A composição base da Rutal mais utilizada no Abismo 12 é Rutal, Zhongli e Xingqiu. O terceiro personagem é flexível. E é normalmente utilizado um personagem anemo com sombra verde para aumentar o dano de toda a equipe. E se você não tiver o Zhongli ou o Xingqiu, o que você pode fazer? Bom, para o Zhongli é mais fácil. Nós temos ótimas opções de personagens com escudo que podem ser utilizados no seu lugar. Claro que nenhum vai ser tão eficiente, mas vão quebrar o galho até você conseguir este personagem. Acredito que atualmente o Toma é uma das melhores opções. Mesmo perdendo um pouco de dano, você vai ganhar mais equilíbrio e conseguir manter a Rutal viva. Outra alternativa é utilizar a Xin Yang ou a Jiona. Ok, mas e se você não tiver o Xingqiu? Esse é mais difícil de ser substituído. Na verdade, nenhum dos outros personagens de Hydro vai conseguir ter a aplicação Hydro que ele tem. A única opção é utilizar a Mona, mas mesmo assim não vai ter o mesmo desempenho. E caso não tenha nenhum desses personagens, é melhor trocar para um time focado em fusão, para depois substituir pelo Xingqiu. Então nós temos ótimas opções de personagens de gelo para te ajudar. O Kaeya é excelente e nós conseguimos grátis no começo do jogo. Ainda melhor do que ele, nós temos a Rosária, que se você já tem algum tempo jogando, não é difícil que você tenha ela no seu time. E por último, você ainda pode utilizar o Xiangyong ou a Aloy. Isso considerando que você não tem nem a Yaka nem a Ganyu que pode combar com a Rutal. E eu, particularmente, gosto de ter nos meus times focados em reação um personagem de Anemo. O conjunto de artefatos Sombra Verde é muito roubado. Então se possível, como quarto personagem do seu time, eu sugiro utilizar o Kazuha ou a Sucrose. Galera, espero que este vídeo tenha te ajudado e que você tenha gostado. Então, peço que dê o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais.